Oi gente, como vocês estão? Caraca, eu tô tão feliz de estar de volta aqui no YouTube, sabia? Eu sou o Martou e seja bem-vindo ao meu canal. Pra comemorar o aniversário do Harry Potter, que é hoje, dia 31 de julho, eu resolvi fazer um especial aqui no canal. E eu não trouxe nenhum, nem dois, nem três tutoriais. A gente vai fazer quatro tutoriais de Harry Potter. Então se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no meu canal. É só clicar em inscrever e isso é fácil. O primeiro é o mais fácil de todos, mas isso não quer dizer que ele seja menos legal. Não, 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 não. É o mapa do maroto, pode entrar o mapa do maroto. Pra esse tutorial você vai precisar basicamente de folha, tesoura, cola e uma impressora. Talvez a impressora seja um pouco difícil, talvez não, não sei. Eu te indico, vai imprimindo uma folha mais amarelada, marrom, assim, pra dar aquele aspecto envelhecido. Mas se você não tiver uma folha assim na sua casa, não precisa ficar triste. Sabe o que você pode fazer? Pegar uma bandeja, colocar água e o café feito, sem açúcar. Pegar a tua folha branca e deixar ali descansando. Que daí ela vai pegar o tomzinho do café, vai ficar uma folha envelhecida. Mapa do maroto, ó. Lindo. Depois que você imprimir na folha que você envelheceu, na folha amarela, na folha branca mesmo, vocês sabem. Você vai recortar o mapa e vai juntar as três partes. Depois que juntou as três partes, você vai dobrar bem bonitinho. E tá pronto. Tá pronto o mapa do maroto. Eu fiz o meu, lindão. Quando eu for pra Hogwarts, depois que acabar a pandemia, vou usar muito. É um pássaro, um avião. Não, é o pomo de ouro. Pra fazer o nosso pomo de ouro, eu digo que ele é um nível 2. Um pouquinho mais avançado do que o mapa do maroto. Você vai precisar de biscuit. Aqui pra fazer a bolinha, se você tiver uma bolinha de isopor, ok. Mas eu não tinha e não ia sair pra comprar. Então o que eu fiz? Amassei um pedacinho de papel alumínio e ficou show, deu certo, foi a mesma coisa. Então se você não tiver uma bolinha de isopor, pega o papel alumínio da mamãe com ela sabendo. Depois que eu fiz uma bolinha bem certinha, eu passei um pouco de fita crepe ali. E envolvi toda essa bolinha com biscuit. Depois que a bolinha tava linda, ok, eu fiz algumas minhoquinhas pra fazer os detalhes do nosso pomo de ouro. Vou dizer que essa parte, precisei de muita paciência, precisei de muita paciência, porque não ficava fininho certo, sabe? Eu não conseguia fazer umas minhoquinhas bem fininhas, mas assim, com muita força de vontade eu consegui. Mas deu certo, ficou bonito. Eu fiz ali as minhoquinhas e fui olhando uma foto de referência pra saber onde que eu ia colocar cada uma, pra ficar mais parecido com o pomo de ouro. Pra asa, eu usei acetato. Eu desenhei ali mesmo a asa que eu queria, no formato que eu queria. Depois eu recortei e fui dando alguns cortezinhos, assim, sabe? Na vertical, pra ter esse aspecto de penas mais soltas, pra ficar bem lindão, assim. Depois disso eu juntei a asa no pomo com cola quente, mas você pode usar a cola que você tiver, aí se tiver aquelas colas instantâneas, melhor ainda. E pintei tudo de dourado. E temos aqui o nosso pomo de ouro, ó! Nossa, ele voa, hein? Imagina se cai no chão agora, vai fazer uma graça cair no chão. O próximo item é essa belíssima varinha do Harry Potter. Ela também não teve muito segredo. E você pode fazer a varinha que você quiser, do personagem que você quiser. Se você quiser fazer uma varinha própria, pra você inventar um estilo, faça. Que eu acho show, acho massa. Eu precisei, basicamente, de um palito de churrasco. E eu envolvi esse palito com um biscuit. Primeiro, eu envolvi o palito inteiro com um biscuit. E aos poucos, eu fui adicionando camadas, conforme a imagem de referência que eu tava vendo da varinha do Harry Potter. Pra dar um acabamento mais legal, parecer mais que uma varinha de madeira, o que que eu fiz? Peguei um palito e comecei a fazer umas ranhuras aqui. Depois disso, eu pintei toda a minha varinha com tinta marrom, um pouquinho de preto. Esperei secar e ela ficou assim. Agora, meus queridos, temos o tutorial mais difícil de todos. O mais desafiador. Que foi a Nimbus 2000. Caraca! Eu passei dias, 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 pensando em como fazer a Nimbus 2000. Se você me acompanha no Instagram, que é arroba martô, você viu que a gente tá reformando o banheiro de casa. E no meio dessa reforma, eu achei dois pedaços de cano que eu pensei. Isso dá uma Nimbus 2001? Porque ele tinha exatamente ali aquela voltinha que eu queria. Então, eu já peguei esses dois canos, separei pra mim e fui dar sequência pro meu projeto. Então, eu emendei esses dois pedaços de cano pra fazer o meu cabo. Ali pra parte de baixo, eu peguei uma vassoura velha da minha tia, que tava lá encostada. Falei, tia, doa pra mim. E ela me deu. Pra fazer ali uma estrutura, já que eu não tinha tanta palha assim, eu amassei pedaços de jornal e fiz aquela ponta tipo pincel. Depois, eu só fui colando os pedaços de palha que eu tinha e amarrei ali em cima. Passei também o verniz com um pouquinho de tinta marrom pra dar esse aspecto um pouco mais escuro do que a palha que tinha aqui em casa. Ali na emenda e na parte de cima da vassoura, onde é escrito Nimbus 2000, eu passei um pouquinho de biscuit pra ficar com uma textura mais bonita, sabe? Mais lisa. Na vassoura ali onde vai a palha, tem como se fossem umas garrinhas douradas muito bonitas pra prender essa palha na vassoura. Como eu não tinha nada pra fazer isso, eu fiquei pensando e tive uma ideia. Peguei fita crepe que tinha aqui em casa e fiz três voltinhas, igual a vassoura original. E pintei de dourado e acho que super rolou, deu o aspecto que eu queria, ficou muito legal. Depois, eu pintei o cabo umas três vezes, já que não era uma tinta assim muito ideal que eu tinha, sabe? Eu pintei com a tinta de tecido, não é o recomendado. Mas era que eu tinha e eu pintei. Então, dei essas três demãos e por último, escrevi Nimbus 2000. Não tinha o pincel tão fino, então não ficou tão bonito. Mas assim, é a minha vassoura, do jeito que eu fiz e tô muito feliz com o resultado. E essa é a minha Nimbus 2000. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu tô muito feliz de estar aqui de volta no YouTube. Quero trazer alguns outros tutoriais que eu já gravei e já postei no TikTok e lá no Reels no Instagram. Mas quero trazer o tutorial completo aqui pra vocês. Então já comenta bastante esse vídeo. Comenta também qual desses tutoriais foi o seu preferido, porque eu quero saber. Se você decidir fazer algum desses objetos, me marca lá no Instagram, porque eu vou curtir muito ver. É isso, um abraço e te vejo na próxima semana. Tchau!